Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz aqui do canal Me Ensina e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a mais nova ferramenta da Microsoft. É um manager para o seu PC, ou seja, um gerenciador para o seu computador. Só lembrando que esse programa, antes ele estava aberto apenas na China, mas eles abriram também para a gente aqui do Ocidente. Então ele apenas está com a versão em inglês e ele também está na versão beta. Então se você quiser fazer download, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como a gente faz download e como a gente também pode usar esse programa, tá bom? Esse é o site. Se vocês precisarem PC Manager e colocar Microsoft, vai ser o primeiro site também no Google, tá bom? Mas de qualquer forma, o link está na descrição. Ele vai estar em inglês, não se preocupa porque vocês também não vão usar muita coisa. Se quiserem dar uma leidinha aqui, se vocês souberem inglês, para conhecer um pouquinho mais da ferramenta, tá bom? Se precisar também, só clicar com o botão direito, vir em traduzir para o português, esperar um pouquinho. Aqui, ó, tudo traduzidinho para vocês poderem ler. Mas só o site, tá bom? O programa ainda vai estar em inglês. Para fazer download, só clicar aqui em download. Lembrando que é só compatível com o Windows 10, tá bom? E o Windows 11. E eles também dão essa versão aqui de qual Windows 10 eles estão falando, tá bom? Então dá uma conferida aí no computador de vocês. Fazendo download, clicando aqui em download. Vai abrir a nossa pasta de onde você quiser salvar. Eu quero salvar aqui em downloads mesmo. E vou clicar em salvar. Tá vendo? Ele vai baixar aqui bem rapidinho. E assim que terminar o download, é só clicar. E aqui ele vai abrir. Clica em aceitar, instalar. E é só esperar terminar de instalar. Bom, depois de terminar em instalar, vai estar aqui que a instalação foi completa. E é só clicar em Cloud Now. Assim o programa vai abrir. Lembrando que ele vai ficar aqui na bandeja. E ele vai criar um ícone também aqui na nossa área de trabalho. Ele tá bem aqui. E ele vai ficar também bem aqui, ó, na nossa bandeja. Então, quando a gente tiver com ele fechado, por exemplo, aqui. Eu vim aqui na bandeja e cá que ele abre. O que é o PC Manager que a Microsoft tá trazendo aí pra gente? Lembrando que tá em beta, então algumas coisas podem mudar. Algumas coisas podem não funcionar muito bem, mas testando aqui, a maioria das coisas deram muito certinho. Então, ele promete trazer um gerenciamento, né? Um manager, um gerenciamento do seu computador de um jeito mais simplificado. É uma limpeza também, poder limpar coisas que não estão sendo usadas. Arquivos, cachê de coisa que você não tem mais no seu computador. Outra coisa bem legal aqui, caso você não tenha ou não use nenhum antivírus ou não queira apagar. Ele já tem também um antivírus. Você pode estar sempre dando scan aqui pra poder ver se tem algum vírus ou coisa assim. Deixar o seu computador sempre bem protegido. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do programa, tá bom? Clicando aqui em Boost, pra você dar um Boost no seu PC, dar uma melhorada, dar um Up, sabe? Então, clicando aqui em Boost, ele vai rapidinho, ó. Viu? Ele deu uma limpada. E aqui você impurava os que estavam no meu computador, então ele tá mostrando também a memória. Eu posso estar sempre aqui de olho. Então, a gente vai aqui pra primeira opção que a gente tem, que é o Health Check. Então, é tipo, dando uma olhada na saúde, né? Chegando a saúde do PC. Aqui ele vai estar procurando aqui coisas que você vai poder limpar. Eu já dei uma limpada nele, então eu não vou limpar aqui pra vocês, porque eles podem acabar limpando coisas que eu não quero. Mas eu já dei uma limpada. Então, se você quiser limpar, você pode marcar aqui as coisas, deixar desmarcado. Aqui, ó. Ele vai estar mostrando aplicativos que iniciam também, é uma outra parte que tá ali no programa, eu vou mostrar pra vocês. As aplicativos que iniciam, quando eu ligo o PC, eu posso desativar, então é só marcar aqui que ele já vai fazer isso direto. Outras coisas que são itens pra limpar, né? Então, aqui tá itens recentes, aí eu posso marcar e só clicar em Proceed e ele vai dar sua gerenciada aí no seu computador, sua limpeza. Eu já fiz, então não vou fazer. Aqui tem o Storage Management, ou seja, é tipo um gerenciamento aqui do seu Storage, ou seja, das suas coisas. A gente tem algumas opções também, ele mostra pra mim o tanto que eu tô usando aqui no meu disco local, né? Como vocês podem ver. Aqui tem uma limpeza mais profunda, fica daquele jeitinho da primeira parte que eu mostrei pra vocês. Aqui você pode desmarcar, marcar aqui o que você quer deixar. Como eu falei, já dei uma limpada aqui, então tem coisa que eu não vou fazer, mas tem caixa de navegador, de web, tem de sistema também. E é só clicar em Proceed que ele vai dar a limpada, caso vocês tenham certeza do que vocês estão limpando, que vocês estão tirando do computador de vocês. Aqui é muito legal, é fácil pra se organizar e procurar coisa, que é o Manage Large Files. Aqui você pode procurar arquivos por tamanho, você pode marcar por tamanho e também pelo tipo. Então a gente tem documento, vídeo, foto, áudio, arquivos que são comprimidos, né? Como aqueles que a gente vê no WinRar, né? E tem os outros. Então vai, por exemplo, eu quero procurar vídeos de 1GB. Então vou tirar documento, foto, aqui, aqui. Vou deixar vídeo e áudio, vai. Aí eu vou aqui, envio, e ele vai procurar pra mim no meu computador inteiro o que eu tenho. Bom, no caso, ele não achou nada, porque eu não tenho nenhum vídeo que seja de 1GB, um áudio de 1GB. Mas a gente pode procurar alguma coisa daqui, por exemplo. Vamos ver se ele acha. Sim, tem aqui uns vídeos que foram gravados aqui pro canal. Então eu achei essa parte muito legal, que dá pra procurar bastante coisa que seja mais específica, assim, pra dar uma organizada, limpar, ou vai que é muito específico, você queira saber também. No Manage Apps, ele vai abrir pra gente poder dar uma olhada, né? administrar os nossos aplicativos e programas que estão aqui no nosso computador. Então tem todos os aplicativos e programas que eu tenho instalados. Eu posso clicar pra desinstalar, eu posso mover ele, modificar. Aqui no Adobe eu posso modificar, desinstalar. Então ele traz de uma maneira mais fácil. Aqui no Store de Sense, se você clicar, ele vai vir na parte de configurações do sensor de armazenamento, né? Pra poder automaticamente, ao invés de você vir aqui, ele limpar pra vocês arquivos temporários. Então você pode deixar aqui marcado, deixar ligado, ou liberar agora o espaço, ou deixar marcado aqui pra quando eu quero que sejam liberados os arquivos, ou pra escolher coisas do meu download e tudo mais, caso eu não use, caso eu não deixe em movimento nesses arquivos. Voltando aqui, a gente tem o Process Management, que é muito legal que dá pra você fechar aplicativos que estão sendo usados em segundo plano e que talvez você não esteja usando. Por exemplo, aqui tá sendo usado as coisas, o Chrome, o OBS que eu tô gravando, o wallpaper que tá rodando meu wallpaper aqui atrás. Mas talvez você esteja em algum programa que você não quer, que tá puxando muito da sua memória, tá puxando muito do seu espaço, e você quer fechar, porque ele tá rodando e você não tá usando. Então, só vir aqui no End, ele vai fechar e não vai estar em lugar nenhum. O programa foi 100% fechado. Aqui no Startup Apps, a gente pode mexer no que a gente quer que ligue junto com o seu computador. É quando você liga e você já recebe a notificação de tal programa. Bom, na verdade, não era pra esse programa estar ligando junto com o seu computador, porque você não precisa dele. Você, sabe, ele tá puxando muito a memória, vai deixar o seu computador mais lerdo. Isso não é legal. Só que você pode muito bem desligar, se você quer deixar ligado, ou ligado a algum programa que vá abrir junto com o seu computador. E como eu falei da parte de Security, ou seja, da segurança, que é um antivírus, uma proteção a mais pro seu computador, ele vai procurar vírus aqui pra você. Então, você pode mexer aqui, então, da Scan. Ele vai estar escaneando. E ele vai estar procurando caso você tenha algum vírus, caso você tenha alguma coisa no seu computador que você não esteja sabendo, que o seu antivírus não tenha detectado, ou que você nem use antivírus. Uma maneira mais rápida, né? Fácil de dar uma olhada geral no computador. Bom, terminou aqui de escanear. Como vocês podem ver, não achou nada. Tá vendo? Eles não acharam nada, então eu posso dar aqui do ano. E pronto, voltou pra parte de segurança, né? Do Security. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o PC Manager, o novo programa da Microsoft, que tá em versão beta. Mas, mesmo assim, dá pra usar muita coisa. Deixa aqui no comentário se você vai usar, se você gostou, se você já conhecia, né? O PC Manager, se você já ficou sabendo de alguma forma. Se inscreve no canal, que tem muito vídeo que tá vindo aí. Não se esqueça que tem muito link aqui na descrição de curso, de desconto e também playlists do nosso canal. E é isso. Até a próxima, pessoal.